Música Neste domingo às 4 horas da tarde no estádio Barão da Serra Negra na cidade de Pracicabo, Botafogo enfrenta o 15 pela última rodada da primeira fase do Paulistão. Quem tem tudo para ser titular nesta partida é o goleiro Alê, que nesta semana treinou como titular. Alê, expectativa por jogar a primeira partida como titular neste Paulistão? É tranquilo, tranquilo, eu venho treinando desde o começo para isso, o Rafael está fazendo um grande campeonato, acontecendo isso é tranquilo, é mais um jogo importante para a gente, levar como realmente é um jogo importante, apesar de a gente já estar classificado, mas ainda a gente pode avançar na tabela e classificar melhor, então tranquilo para esse jogo. Alê, mesmo não jogando, você é um dos principais jogadores desse elenco, durante toda a preparação, você é um dos líderes do elenco, como é que você vê toda essa campanha do Botafogo, se classificando para as quartas de final, alcançando o objetivo da Série D, é contente com todo o trabalho que foi realizado, Alê? Sem dúvida, acho que foi uma recuperação para muitos jogadores que chegaram aqui, o Marcelo trouxe a gente numa confiança, já conhecia o nosso trabalho, então para nós aqui não foi uma surpresa a gente formar o grupo que formou, porque o Marcelo escolheu a D do cada jogador, sabia o que o jogador poderia de dar de melhor, então para a gente internamente não é surpresa o grupo que se formou aqui, com certeza. Você preparado para jogar lá contra o 15, Alê? Como eu falei, tranquilo, eu tenho treinado desde o começo para isso, chegou a hora, então tranquilo. O jogo acaba sendo importante, porque define a classificação final do Botafogo nessa primeira fase, de sétimo, que é hoje, pode chegar até na quinta posição, né? É, como eu falei, vale posição, vale três pontos, é campeonato paulista, primeira divisão, então é encarar como todos os jogos a gente tem encarado. Obrigado, Alê, boa sorte. Obrigado, boa sorte para a gente. Só para lembrar, então, o Botafogo entra em campo no domingo, às quatro horas da tarde, na cidade de Piracicaba. Para a TV Botafogo, Rogério Morotti.